Olá amigos da Tubos, eu sou o Thiago Campos e mensalmente eu escrevo o newsletter aqui para vocês. Neste newsletter eu escrevi para vocês a importância da limpeza das bombas. Eu estou aqui com o Pedro Lorena, nosso técnico da assistência. Então ele vai mostrar para vocês as partes da bomba horta e também como é que faz a limpeza dela. Olá pessoal, tudo bem? Então, eu trouxe aqui a horta 20.000, eu vou ensinar para vocês como faz a abertura da bomba e a limpeza. Isso daí é bastante importante para um bom funcionamento do equipamento e para aumentar também na vida útil do equipamento. Ajuda. Quanto mais limpeza você faz, menos manutenção, ou seja, troca de peças você precisa efetuar na sua bomba. Então, aqui a gente tem a grade frontal da bomba. Para você conseguir limpar a parte interna, você precisa soltar essa grade frontal. Ela tem dois ganchinhos aqui, ó, que segura e embaixo ela tem um parafuso. Você precisa puxar esses dois ganchinhos, soltar e soltar o parafuso embaixo. Vou fazer isso para vocês. Então, pessoal, tirando a grade frontal, você vai ter acesso à câmara d'água. A câmara d'água é onde temos as roscas de entrada e de saída da bomba. Caso ela for ligada em uma instalação com canos, aí aqui seria a entrada e aqui seria a saída da bomba. Para você conseguir ter acesso à parte interna, você precisa tirar essa câmara d'água. Ela é presa por quatro parafusos. Tem um parafuso aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Os quatro parafusos estão nessa parte de trás aqui. Então, tem que soltar os quatro parafusos para você conseguir ter acesso ao impeller rotor da bomba. Então, pessoal, aí eu tirei os quatro parafusos que tinha aqui. Agora, a alça fica solta e você consegue tirar a câmara d'água. Tirando a câmara d'água, você tem acesso ao impeller rotor, que é o que faz a bomba jogar água, certo? Aqui, você consegue tirar o impeller rotor e consegue ter acesso à câmara de dentro da bomba. Geralmente, quando a bomba tem um bom tempo de funcionamento, ela acumula sujeira aqui, nessa parte interna. Então, é bom sempre estar fazendo uma limpeza periódica, dependendo do estado do seu lago. Se for um lago que acumula muita sujeira, é bom você estar abrindo aí de mês em mês, de dois em dois meses, e limpar essa parte interna aqui, limpar o rotor também. Não tem problema passar uma buchinha aqui, limpar, tirar toda essa acrosta de sujeira que fica do lago. Você pode limpar, não tem problema. E aí vai ajudar no funcionamento do rotor e da bomba. Aí você coloca de volta, certo? Monta tudo do jeito que estava. E a bomba já está pronta para ser usada novamente. Beleza?